Olha só esse consórcio aqui pessoal, esse daqui é um pé de mogno africano, você conhece? Olha que coisa linda, está novinho ainda e vai crescer muito, mas do lado dele nós temos outra planta Esse daqui é uma Santa Bárbara, é um cinamomo, sabe uma diferença que tem aqui? Essas duas plantas aqui nós consideramos plantas emergentes, são plantas que precisam de sol total Ela fica por cima de toda a floresta, só que a Santa Bárbara tem uma vida mais curta, ela vive menos anos E o mogno africano ele vive muitos anos, então são duas madeiras que estão aqui juntas Uma vai sair primeiro, que vai ser o cinamomo Santa Bárbara e depois vai ficar o mogno africano Mas nós também temos aqui algumas plantas medicinais, olha temos o figatio e ele vai muito bem na sombra E do lado aqui nós temos a mora, a mora também é um extrato médio Se ela tiver um pouco de luz, ela já vai se desenvolver muito bem E é uma planta muito vigorosa, e as duas são plantas medicinais O figatio é uma planta medicinal que vai tratar o figo, o estômago, o colesterol É uma planta muito boa para esses fins E a mora tem muitos benefícios para a saúde, mas também é um alimento As folhas são alimentícias, os seus frutos são alimentos para nós e também para os animais Mas aqui embaixo, olha para você ver, temos aqui a erva de Santa Luzia E temos também a erva botão, duas plantas que vão estar por baixo de tudo Mas são plantas medicinais, tá certo? E se você tem o desejo de plantar plantas medicinais na sua casa No seu quintal, no seu vaso, nós temos semente, nós temos muda, nós temos estacas E também temos planta seca, nós colhemos as plantas, secamos na sombra Produtos de qualidade, tá? É só você conversar com a Larissa no WhatsApp que aparece na tela do seu vídeo E ver com ela qual é a semente que você quer, qual é as plantas que você quer E ver se tem estoque, tá bom? Se você tem uma vontade de aprender a fazer tintura, tintura é o extrato alcoólico Eu ensino gratuitamente, é só você ir nos comentários Vai ter um link, ensinando a fazer tintura E se você quer se tornar um terapeuta em plantas medicinais Por menos de 300 reais, tem a oportunidade Nos comentários também tem um link para você conhecer um curso E se tornar um terapeuta em plantas medicinais Vai lá, ore a Deus por mim Que nós vamos orar a Deus por vocês todos os dias Use plantas medicinais Elas irão te surpreender E faça consórcios E você vai ver Que a natureza vai agradecer E você vai ver